Chico da Silva nasceu no Acre, entre os anos de 1910 e 1922, e ainda na sua infância veio até o Pirambu, bairro de Fortaleza, no Ceará, onde ficou eternizado com suas obras. De pinturas com carvão a cacos de telha. A Pinacoteca do Ceará traz uma exposição sobre esse artista, destacando também a Escola do Pirambu, onde sua história na arte contemporânea iniciou. A mostra reúne 148 obras, entre desenhos e pinturas, além do filme Homens Trabalhando, todos sobre a arte de um dos mais importantes nomes das artes visuais no país. É muito importante para a gente aqui da Pinacoteca ter as obras do Chico da Escola do Pirambu, como esse artista que representou a pintura cearense com esse lugar de escola também, um lugar de aprendizagem da arte como uma ferramenta de interlocução entre as pessoas, de unir um bairro, unir as pessoas em prol de um trabalho também. A exposição conta ainda com uma programação educativa, moldada de acordo com o público. Além de oficinas com profissionais da educação e atividades envolvendo cores, tem ainda experimentações da técnica de gravura e modelagem de bichos fantásticos, inspirados na obra do artista. A gente preparou diversas oficinas, ateliês Criança Cria para crianças de 3 a partir de 3 anos, que acontece aos domingos. A gente também tem uma visita mediada específica, especial para crianças, que é o Bonitinho para Chover na Floresta do Chico, que faz esse movimento. Entre a exposição que temos, a Mostra Bonito para Chover e as obras do Chico da Silva. A gente também tem sempre, no último domingo do mês, o ateliê para bebês, que é especial para bebês de 6 a 24 meses. A gente também tem as visitas mediadas, agendadas, com grupos escolares, que as pessoas podem entrar em contato com a gente para agendar, para receber uma mediação através das obras do Chico da Silva. Lucas Guimarães diz que trazer as crianças para conhecer a exposição Chico da Silva traz uma outra vivência, e ver obras tão vivas em cores para serem abordadas em sala de aula quebra as barreiras das mesas e cadeiras. Trazendo eles para ter uma nova experiência, conhecendo um outro tipo de cultura também, que é essa questão da visualização, do olhar, de ter um olhar mais clínico para a arte. E é fascinante, muito fascinante. Acabamos de sair aqui da exposição, e tudo muito bonito mesmo. Aconselho a realmente quem tem esse interesse, quem gosta desse tipo de arte, aconselho bastante bem que não vai se arrepender. E é que quando a gente traz um artista que vem do Pirambu, as pessoas conseguem se reconhecer como pertencentes dessa história. Se é um artista do Pirambu, que estava lá e agora está aqui num espaço como esse, eu também posso estar. E as outras mostras também da Pinacoteca têm essa relação com artistas contemporâneos de diversos locais de Fortaleza e do Ceará. Então é muito importante mesmo a gente ter essa representatividade do Chico da Silva aqui como um artista periférico, mas como um artista que alcançou também uma importância muito grande na história da arte. Música 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 Música